Oi, bem-vindo ao vlog de hoje. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da situação que tá aqui em casa, que não tá fácil, gente. Olha só a bagunça. Estamos com uma bagunça aqui nessa casa, que hoje terá fim. Mas, como agora já é 20 para meio-dia, eu tenho que fazer almoço e eu vou fazer almoço primeiro, a primeira coisa. E vou fazer a coisa que eu mais detesto na vida, que é fazer almoço com a casa bagunçada e com a cozinha bagunçada. Eu acho muito difícil de trabalhar quando as coisas estão desorganizadas. Minha cozinha precisa estar toda limpinha para conseguir pensar e organizar a receita e fazer tudo bonitinho. Mas não tem, né, gente? Não tem isso, porque eu passei a minha mãe inteira trabalhando, eu precisava mexer no computador e fazer um monte de coisa. E eu fiz isso e aí não consegui cuidar da casa como eu gostaria. Não lavei as louças do café, tá tudo aqui. Ainda tem louça de ontem à noite aqui. Só para vocês terem uma noção aqui na situação. Tem louça, isso aqui é tudo louça suja, louça suja. Aqui tem as coisas que eu arranquei da geladeira agora que é para fazer o almoço. Isso aqui tem ovo, panela com ovo que eu fiz no café da manhã. Tem chá que a gente tomou ontem à noite, um monte de alho aqui para descascar. Um monte de coisa, gente. Tudo bagunçado. Dejaremos um jeito depois. E a receita que eu vou fazer hoje vai ser um caldo com macarrãozinho tortellini, que eu vou fazer, tipo capelete, tá? É que aqui chama tortellini. É bem parecido, na verdade. Que eu vou fazer com frango, coxa do frango. Eu vi essa receita com a Camila, aprendi com ela, com a Camila do Eu Preparo lá no Instagram. Gente, o perfil dela é maravilhoso. Se vocês não seguem, vão lá seguir, que as receitas são ótimas. E ela fez algo mais ou menos nesse estilo e eu vou copiar mais ou menos o que ela fez, só que eu não tenho metade dos ingredientes que eu usou. Então no meu vai ser uma versão um pouco mais simplificada. Mas eu acho que vai ficar gostoso também. Vai ser tipo um caldo com a massa, que vai ser tipo uma sopinha, que eu vou fazer na panela de pressão. Então, gente, aqui na minha panela de pressão, vou colocar a coxinha para dar uma fritada. Não coloquei tempero nenhum, coloquei um pouco de óleo. Vou temperar isso aqui com um pouquinho de açafrão para deixar bem amarelinho, bonitinho, que vai ajudar no caldo. Um pouco de páprica. Isso aqui é a páprica doce. É bom pôr os temperos assim, para dourar já agora, porque vai temperar o frango, né? E o tempero solta mais sabor desses temperos em pó, assim, quando você refoga no alho, no óleo, fica bom. E aqui eu tô colocando o alho em pó. Alho em pó. Não vou botar sal não, viu? Porque senão a gente não vai dourar muito essa carne. Eu quero que ela fique bem douradinha, então o sal ajuda a liberar a umidade, eu não quero isso. Vou jogar um pouquinho de orégano também. Orégano não, isso aqui é salsinha. Pode ser orégano também, é uma boa ideia. Salsinha desidratada. Deixar isso aqui bem bonitinho. Ó, já tá ficando dourado, né? Tá ficando bonitinho já. Vou descascar, acho que é uma cenoura, e vou ralar ela. Vou deixar ela ralada bem fininha, para eu colocar junto no molho, para a gente fazer o caldo. Aí, já espirrou o tal do negócio na minha blusa aqui, respingou. Existe o avental de cozinha por uma razão, né, gente? Que a pessoa aqui nunca lembra de usar. Acontece essas coisas, depois a gente fica lá, ó, esfregando a blusa, para sair a mancha. Faça isso não, né? Então agora vou pôr o meu avental maravilhoso, que eu ganhei da professora do Josh, a Bárbara, e ela que fez, gente, que maravilhoso. Olha que douradinho que ficou o frango. Hum, tá um cheiro tão bom! Agora eu vou colocar a cenoura, os três dentinhos de alho, e aqui foi uma cebola, que eu piquei no processador. Deixei ela ficada bem miudinha mesmo, que você pode até ralar, porque aí ela vai liberar mais sabor. Como a gente vai colocar isso na pressão, é para ser um molho rápido. Eu tenho esse massinho aqui, ó, de sálvia. Tá dando bobeira na minha geladeira, eu vou colocar aqui também. Aí agora a gente vai cobrir com água. Deixa eu misturar isso aqui. Hum, gente, que cheiro bom que já tá, hein? Acho até que eu vou pôr um pouquinho mais de água, ó. Eu cobri com água, acho que eu vou pôr mais um pouquinho. Decidi que eu vou colocar um tomate também. Bati ele no processador também, no mini processador. Porque já que eu não tenho muito vegetal nesse meu molho, aqui ficaria muito bom alho poró, salsão, qualquer outro vegetal, legumes. Mas aí eu resolvi colocar o tomate. Vou colocar também umas folhinhas de louro. Aí agora é só colocar isso aqui na pressão. Enquanto pega a pressão aqui, eu vou colocar as bolsas na máquina para ajudar um jeito, dar uma ajeitada na cozinha enquanto eu consigo, enquanto vai ficando pronto o nosso caldo. Ele vai ficar ali, acho que uns 20 minutos na pressão. Na hora que pegar a pressão, eu vou contar 20 minutos e deixar ele ali. E agora... Bora ajeitar essa lança, né? Tchau! 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 Você tá acordada? Acordou da sonequinha toda feliz? Que coisa boa, né, gente? Tirar a sonequinha, queria também. E vocês não tem noção do cheiro que tá desse frango na panela de pressão aqui em casa. Sim, tá perfumando a casa inteira. Tá maravilhoso, né? Vai ficar bom, não vai, filho? Olha lá a pressão pegando. Uou! E o Josh tá aqui lavando pra mamãe. Você tá lavando a louça pra mamãe, filho? Obrigada! Ai, que legal, gente. Olha só a pressão. Tá pegando, né, na panela? Tá divertido? Vamos ver como ficou esse negócio. Saiu da pressão agora. Uuuuh! Que maravilha, hein? Eu vou colocar o macarrão agora, pra desenhar. Esse aqui é rapidinho. Como é massa fresca, ele rapidinho cozinha. Olha o frango se desmanchando, que delícia. Vou temperar com sal. Um pouquinho de pimentinha do reino. E vou colocar também salsinha e cebolinha. Bastante. Acho que eu dei até uma exagerada aqui, hein? No tanto de salsinha e cebolinha. E não, e vocês tão vendo a situação do meu fogão aqui embaixo, né? Isso aqui foi de ontem. Se resolverá hoje. De hoje, não passa. Olha, gente, o franguinho se desmanchou, tá vendo? Ele se desmanchou, tá aqui só o ossinho. Já se despedaçou. E tá simplesmente sensacional. Eu já dei uma provinha pra ver o sal e tá maravilhoso. Ó, fica assim. Olha que caldo bonito que fica. Eu botei um pouco... Dei uma exagerada na salsinha e na cebolinha, mas tá muito bom. Ih, o Noah! Você tá triste, filho! Você quer papá? Vamos feriar esse papá pra você? Vamos? Inicia? Hum! O que vai pra cá? Ah, tá soprando, né? Hum, que gostoso! Coloquei as crianças pra dormir agora, depois do almoço. Confesso que eu tô morrendo de sono também. Tô querendo dar uma soneca, assim, ó. Mas, como hoje é o dia que eu me propus pra fazer a faxina, se eu não fizer isso, eu vou ficar me enrolando pra amanhã, pra depois de amanhã, blá 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 blá. Vou vencer essa preguiça hoje. Eu vou aproveitar que eu tô aqui em cima e trocar a roupa de cama aqui da nossa cama, que eu nem fiz a cama agora de manhã. Nem fiz porque eu já sabia que eu ia trocar a roupa de cama e era pra ter feito isso de manhã, mas não fiz. Então, eu vou fazer isso agora. Música 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 Troquei o lençol, mas a fronha eu vou lavar agora, porque eu vou usar a mesma que é a capa do edredom. Então, vou colocar, coloquei só na cama as almofadas jogadas mesmo e agora eu vou dobrar essas roupas que estão aqui. São roupas que eu lavei e não tinha tido tempo ainda pra dobrar. Vou fazer isso e dar uma geralzinha aqui no quarto, rapidinho. Música Música Falta varrer e passar pano, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou lá embaixo, porque eu tenho a cozinha pra organizar. Então, enquanto as crianças dormem aqui em cima e eu não quero fazer barulho, eu vou lá embaixo resolver as coisas. Música Música Minha geladeira nunca esteve tão cheia na vida. Gente, olha, é muita fartura. Sou muito agradecida a Deus, mas a gente fez a compra do mês e compramos, estocamos mesmo pra gente não precisar ficar indo no mercado. Então, tá abarrotada essa geladeira e ela parece enorme. Quando vocês olham ela assim, parece enorme, né gente? Mas essa geladeira, olha, quem fez o design dela, olha, não pensou, porque ela não tem profundidade, sabe? Então ela parece que ela é enorme, porque ela é larga, mas não cabe nada lá dentro, gente. Você vai ali, olha, tipo, ela não tem profundidade, ela é muito rasa. Então, qualquer coisa enche essa geladeira. Um estoque de suco, porque tava na promoção por um dólar esses sucos aqui. Daí tem de laranja, de maçã e de limonada. E assim, né? Um dólar, aí a gente aproveitou. E esse suco tem que ficar na geladeira, porque ele é fresco, então não adianta, a gente teve que guardar aí. Tivemos que estocar. E olha o tanto de cenoura, gente. Vê se eu posso com isso. Esse tanto de cenoura, a gente vai fazer suco na centrífuga, porque realmente tem muita cenoura. Então, amanhã a gente já vai começar a fazer os nossos sucos. Oi, olha quem acordou. Você. E olha o estado desse chão. Vou limpar agora. Vamos olhar, nenenim. Olá. Oi, filho. O que é isso aqui, filho? Meu papá com o osso que ficou aqui. O que sobrou do almoço, filho? Aqui eu passo um cloro nessa tábua pra desinfetar e também pra tirar essa mancha, né? Que vai ficando de comida. Eu gosto de comprar esse cloro assim, porque ele vem nesse formato, com sprayzinho, faz essas pulminhas aqui. Ele é bem mais fácil. Ele é perfeito pra isso. Esse tipo de coisa fica perfeito. Então, a situação tá feia aqui, gente. Não vai ser moleza limpar isso aqui, não. Mas ontem o Lincoln foi no mercado e ele me trouxe esse negócio aqui, que é um negócio pra limpar o forno. É isso que eu nem mostrei pra vocês como é que tá a situação do forno, porque a gente assou pizza e aí escorreu a pizza e daí formou aquela casca. Meu chapéu. Vocês precisam ver como é que tá a situação. Tá terrível. Gente, não, sério, dá uma olhada aqui. Eu vou tirar as grades aqui. Não, grudou tudo essa meleca, isso aqui é um saco de sair, hein? Mas eu vou limpar bem agora e vai sair, né, filho? Nonô já tá aqui também, já tá limpando com a própria escovinha, fazendo a sua parte, né? Cada um faz a sua parte, e Josh também, né? Você tá limpando também, ajudando a mamãe? Esse sprayzinho aqui diz que é pra você passar e deixar por 20 minutos no forno. quietinho, então é isso que eu vou fazer. Tirar só essas crianças daqui pra não ficar com o cheiro de química, porque eu não faço ideia que o cheiro tem isso aqui. E aí vou fazer isso e deixar ele ali enquanto eu vou esfregando a boca do fogão e o fogão que tá numa sujeira. Vocês vão achar que eu sou a pessoa mais porca do mundo, né? Mas eu juro que isso aqui tudo foi de ontem pra hoje, essa sujeira desse jeito. É? O que é aquilo ali? Limão, laranja? Como é que chama isso? Como que chama? Orange? É, ali dentro fica o que se a gente espreme o suco, mas a gente não vai espremer o suco agora, porque a gente tá limpando, tá? Depois quem sabe, tá bom? Depois a gente, ele ama espremer o suco, a gente ama. Você tá se divertindo aí, achou uma coisa pra fazer também? Isso aí, todo mundo participando da limpeza. Quem tem criança pequena, gente, é assim mesmo. A gente acha que tá fazendo a faxina, daqui a pouco chega a hora de dar o lanche pras crianças, daqui a pouco chega a hora de trocar uma fralda. E aí quando vê, vai passando o dia, a gente não fez nada aqui, Josh. Você pode fazer isso? Só passar o spray ali? É só passar e fechar a porta e deixar 20 minutos. Aí eu... Dentro do forno. Ali no chão do forno. Tá gostando? Tá, vai pegando. Vai pegando. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Seu já falho. Seu já falho. Tchurururu. Tchum tchum. Tchum 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 tchum. Essa é a parte braba, que precisa de amor. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu não vale nada, mas eu gosto de você. Oh, céus. Que meleca. Tchum 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 tch Ai, obrigada, filho. Agora espera um pouquinho, deixa a mamãe secar isso primeiro. Obrigada. Que nota esse meu ajudante merece, hein? E? Mamãe. É, tá ajudando a mamãe. E agora você não consegue, vai subir, né, mocinho? Papai instalou portão pra você não subir a escada mais, porque agora você tá muito do safado. Fogão tá limpinho, não tá perfeito, gente. Essas grades aqui, esse fogão é da casa, né, ele não é meu. Então, os donos da casa, eles não cuidaram muito bem, sabe, do fogão. Então, assim, eu já cansei de esfregar isso aqui, eu tenho que colocar ele em amônia. Só que eu não consigo achar amônia nessa quarentena, não tem lugar nenhum que vende amônia. Então, não tô conseguindo deixar de molho. E aí eu esfreguei, 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 mas vocês podem ver, ó, que aí não fica perfeito. Não sei se na câmera pega, ó. Mas ele não sai isso aqui por nada nessa vida. Só vai sair com amônia. Então, a hora que eu encontrar, eu vou deixar isso aqui de molho, essas grades, e aí vai ficar perfeito. Mas até lá, continua assim. Tem que limpar por dentro ainda, que o Lincoln passou spray de um produto. Mas, por enquanto, eu vou limpar este balcão aqui. Então, eu vou tirar tudo, arrancar tudo e limpar tudo aqui. Então, eu vou tirar tudo, arrancar tudo aqui. E aí eu vou tirar tudo, arrancar tudo aqui. O Lincoln aspirou aqui o andar de cima todinho. Agora, só falta passar pano. Ai, que delícia. Os banheiros não vão ser limpos hoje, mas pelo menos eles estão aspirados. Então, o box eu deixo pra limpar outra hora, porque não vai dar, né? São quatro banheiros nessa casa, gente. Tem condição. Olha que maravilha, gente. Tudo limpinho, limpinho. E esse quarto meu, gente, é tão grande. Eu ainda não me acostumo com o tamanho desse quarto. Ele é maior do que, acho que, a sala e cozinha junto do meu... Da minha última casa. É muito grande, a gente não tem mobília suficiente. A gente trouxe essas cadeiras, que na verdade são do lado de fora. E a gente colocou elas aqui, porque, né? Pra dar uma enchida de linguiça aqui. A banheira foi limpa. Acho que tem uns dois dias. O box tá precisando limpar o vidro, mas tá tudo certo. O vaso foi limpo. E as pias é só organizar. Tem umas baguncinhas aqui, ó. É só a gente organizar agora. O quarto do Noah tá todo limpinho. Passei pano também. Tudo certinho. Aqui, na lavanderia, tá meio bagunçado. Essas roupas aqui são as roupas que a gente lavou hoje. Porque hoje a gente tá lavando roupa. Então, lavamos roupas. Essas aqui precisam ser dobradas. Tá saindo da secadora as últimas. Faltam 14 minutos. O quarto do Joshua também. Tá todo limpinho, bonitinho. A pia dele tá limpinha, organizadinha. O espelho. E aí, aqui, faltou o quarto de visitas. Que a gente não vai mexer. Porque da última vez que eu limpei a casa, eu passei pano aqui. E a gente não usa esse quarto. Eu tenho que uma hora da semana só guardar essa caixa. E dar uma esticada na cama, que tá meio bagunçada. Mas a gente não usa esse cômodo. Então, não precisa ficar limpando toda semana. E meus filhotes estão aqui se comportando bem, né, Josh? É, Josh tá assistindo o desenho. Noa tá aqui de boa. Eles super se comportaram, gente. Teve uma hora que o Noa, eu precisei pegar ele um pouquinho no colo. Passar pano junto com ele. Mas, de forma geral, se comportou super bem, né, filho? Se colaborou. E aí, agora, chegando... Ai, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui embaixo. Porque eu acabei não mostrando. Tcharam! Aqui na cozinha, tudo limpinho. Balcão, olha só. Bom, tem uma loucinha aqui. Não tá 100%, mas nunca estará 100% na minha casa. Nunca. Fogão. Aqui, balcão. Não, não, não. Tem que tirar esse paninho, botar pra lavar. E aqui, esse aqui, que a gente tá esquentando o restinho do almoço pras crianças. Dar de janta pra elas. E pra cá, a gente guardou todos os brinquedos. As almofadas estavam no sofá, mas aí o Josh ia ficar jogando. Então, a gente guarda daqui a pouco, né? Aí, aqui na sala de jantar, só falta eu tirar meu computador daqui. E, gente, tem que passar um pano nesse vidro aqui. Mas não vai dar. Não vai ser hoje. E aqui na entrada tá tudo limpinho também. E é isso. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você é novo, bem-vindo. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que for postado. Ativa o sininho também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.